Ô Lucas, assim, eu acho que o brasileiro, antes tinha uma discussão quando a gente falava isso, né, de comparar o futebol brasileiro com o futebol europeu, e ainda tinha aquela discussão. Eu acho que hoje todos nós, vou dizer todos, todo mundo é muita gente, mas acho que a grande maioria que acompanha futebol já entra num acordo que o futebol europeu tá muito acima do brasileiro. Eu queria perguntar pra você, jogador, cara, você tá jogando, você jogando ali, vendo os caras, movimentação do time oponente e tal, você sai do futebol brasileiro e vai pro futebol europeu. Assim, a diferença que você sente ali, é uma diferença tática, inteligência tática dos caras que estão te marcando, ou que estão formando uma jogada, é uma parada mais de brucutu, de bater mesmo, é velocidade. A principal mudança que você vê, você dentro de campo, assim, com os caras jogando ali. A principal mudança que eu vejo, eu acho que é o coletivo, é o trabalho em equipe. É uma engrenagem, né, movimentação, esse aqui saiu aqui, esse aqui tem que fechar, não é aquela bagunça. São 11 jogadores ali que sabem o que vão fazer dentro de campo, e dependendo da movimentação de um jogador, os outros têm que fazer a movimentação tal. Então, assim, eu acho que é o coletivo, e aí entra a função do treinador, né, de fazer esse coletivo funcionar taticamente e tal. E aí você tem, né, os outros pontos, né, os aspectos, que é físico, né, o cara que tem pulmão, que aguenta a força e tal, que aí são treináveis, né, físico, pulmão, tudo isso. Mas eu acho que é mais o coletivo. Um exemplo que eu te dou é que nem do 7x1, por exemplo, contra a Alemanha. Se você perguntar qual que era o principal jogador do Brasil, não naquele jogo, mas naquela Copa, o Neymar, principal jogador da Alemanha. Se eu perguntar pra você qual que é o melhor jogador da Alemanha, daquela seleção, não vai ter uma unanimidade. Alguns vão falar o Tony Cross, você entendeu? É o coletivo. Então, assim, quando você chega lá fora, você passa a entender, é claro que tem os gênios do futebol, né, que é Messi, Neymar e tal, mas você passa a entender que o coletivo é muito importante. Então, assim, quando eu me encaixar nesse coletivo aqui, se eu souber a minha função direitinho e tal, se eu for ter uma disciplina tática boa, é isso que vai fazer a diferença, né. Então, passa muito pelo técnico isso, então, né. Passa muito pelo técnico total. Uma coisa que eu falo sempre, Lucas, é que é muito difícil, cara, você ver um técnico conseguir mudar uma circunstância de partida, poder mudar, sei lá, fazer uma variação tática que vai mudar ali a circunstância em game. Eu digo em game mesmo, porque geralmente o cara espera ver o intervalo pra mudar. E às vezes não é assim, né. Se você tá perdendo um jogo de 2x0, você tem que mudar alguma coisa. E é extremamente difícil você ver um técnico brasileiro conseguir mudar um panorama de partida. Exatamente. Isso acontece bastante, claro. Acontece bastante. É aí que você vê o papel do treinador, né, a qualidade dele. Tipo assim, precisou mudar um esquema tático ali durante o jogo, colocar um cara aqui de improviso, um lateral direito, de repente de volante, ou de ponta, ou na lateral esquerda, e aí eu mudar o esquema do jogo ali, isso funcionar, então assim, é isso que entra o dedo do treinador. Mas aí são coisas que, tipo assim, só quem analisa, que acompanha futebol, às vezes passa despercebidos, né. Que nem você vê, às vezes você vai ficar, o time tomou um gol. Você vai focar num cara que perdeu a bola ali e tal, você vai falar, pô, aquele cara ali errou. Mas aí você vai falar assim, pô, o cara perdeu a bola aqui, beleza. Mas o que que você tá fazendo aqui, abertão aqui, né. Porque o cara perdeu a bola, o outro passou aqui no meio, se lançou e entrou o gol. Fez o gol. Então esse cara taca a bola aqui, esse aqui, o lateral, do outro lado, ele não tinha que estar aqui. Tinha que estar fechado aqui. E a linha tinha que estar mais alta, por exemplo, enfim, um exemplo só. Tinha que estar mais alta, porque aqui o cara não ia estar mais longe do gol. A linha tava muito baixa, deu condição pro cara ali. Então são coisas ali que só no dia a dia, no vídeo ali, você analisando, que você vê. E talvez quem não entende dessa parte tática e tá assistindo, não analisa isso. Nem percebe, né. Ah, só errou ali o cara. Exato, mas a gente aprende muito isso, né, depois que a gente chegar na Europa e com experiências que você tá adquirindo, isso é bacana.